Fala galerinha do canal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo Já quero aqui mandar um salve para o povo aí Que eu não mandei no vídeo passado Para o Rick Mandar um salve para o Felipe Souza Claudio Costa Vamos ver quem mais aqui Bora, 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 bora Começamos bem Mandar um salve para o Thiago Palma Para o Carlos MTR Para o Master K Master K Que é gente boa para caramba O Ender Silva do canal Off Car Para o Diogo Viana Jefferson Vilela Para o Nobru08 Que é o brother aí Para o Mário Tecfer Estamos juntos Para o Rei Gel Macarenhas Igor Silva E umas par de gente aí Tá ligado? Bom, mandamos um salve aí E é o seguinte galera Este vídeo aqui Para você que está chegando agora Já se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação Já vai, já segue minhas redes sociais Instagram Está aqui embaixo aparecendo para vocês O link está na descrição Só clicar lá E já seguir Se quiser trocar ideia É só chamar lá Lembrando Bonézinho aí Estamos fazendo uns testes aí O que vocês achou do boné? Comenta aí nos comentários O que vocês achou do bonézinho Bonézinho azul Falar para você Bonézinho de qualidade boa Bonézinho top Tá ligado? A gente está começando aí A dar um talento nele Ainda não concluímos o boné Fazendo uns testes aí Para depois futuramente A gente está Ter uma conta de boné Tá ligado? E camiseta também Claro Mas é o seguinte Vamos para o que interessa Este vídeo aqui Ensinando a vocês Como passar a linha de combustível Do Corsa por dentro Serve tanto para Corsa Prisma Celta Tudo da linha GM Que dá para fazer Certo? Para quem não sabe Passa a linha de combustível Pelo lado do carona Que é passado O Corsa já tem O povo pede para me mostrar Porém Como tem banco Tem carpe Fica ruim Então eu falei Mano eu vou fazer no Corsa Da picape Já que a picape não Tá sem a interna Tem que arrumar Alguns podrezinhos Que tem no assoalho Também do lado de lá Que já veio no carro Então a gente Falei Mano eu vou fazer um vídeo Para vocês Tá ligado? Então eu quero que vocês Acompanhem esse vídeo A gente Vou mostrar passo a passo Para vocês aí Tá um pouco de sol Aqui Tá um solzão brabo Aqui Não sei como é que eu vou fazer Tá ligado? Para deitar nesse chão aqui Então o seguinte galera Seguinte Como a interna já está desmontada Tudo Tá ligado? A gente vai ter que arrancar O banco aqui Certo? Depois eu vou dar uma olhada Certinho para ver Onde que a gente vai furar E vou mostrar para vocês E vou mostrar para vocês também Tá ligado? O que eu peguei Para poder furar Porque queira ou não A gente tem que usar A furadeira Certo? Furadeirinha A gente vai usar Também vamos usar Como a gente vai ter que passar O plugzinho ali Da linha de combustível ali A gente vai ter que usar Um serra copo 25 milímetros Tá ligado? 25 milímetros Então é isso aqui Que a gente vai usar Para poder passar Então bora! Então galera Deitei aqui de baixo Vou mostrar para vocês A curva que ela faz Então ela sai daqui do tanque Aqui está o tanque Ela sai daqui Faz essa curvatura E vem por aqui Aí ela vai vindo Vai vindo Vai vindo E vai lá na frente Vai lá na frente Ela vai para lá O que que acontece? Aqui a gente vai pegar Nesse mesmo ângulo Para o lado de dentro Que se eu colocar a mão por aqui Vocês estão vendo a minha mão? Eu vou com a mão para lá E no mesmo ângulo ali Eu vou fazer um furo Com a serra copo E vou furar E vou passar Então eu vou fazer um furo só Não vou fazer dois Fazer um furo grandinho Para passar os plug E aí a gente vai pegar Vai desconectar a mangueira ali E vai passar essas mangueiras por dentro Vou mostrar para vocês aqui agora Na frente Para vocês ver aqui como é que está Por onde que a gente vai passar certinho Tá ligado? Então Vou deitar aqui para mostrar Aqui ó Nossa, até contei aqui Então ela vem aqui Continua aqui Aqui tem os plug Tá até com teia de aranha aqui Isso é louco Tem os plug E ela vai vindo Vai vindo e passa por aqui ó Passa por aí E vai embora O que a gente vai fazer? A gente vai desconectar aqui agora Esses plug E vamos passar Por este Por esse item aqui ó Esse buraco que vocês estão vendo aí ó Então a mangueira vai passar aí por dentro Certo? A gente vai fazer um furo aí E vai passar o mangueiramento por aí Certo? Então vamos agora soltar aqui os plug Vamos soltar aqui tudo E aí já volto com vocês Beleza? Aí rapaziada Desconectamos Agora vamos passar as mangueiras por aqui Ixi, tomara que saia esse plug Será que sai? Puxar o plug Eita, vai quebrar aqui o plug Tem que arrancar o plugzinho aqui E passar E acho que passa Já furamos ali galera Tem um furinho aqui Certo? Agora vamos furar aqui Já marquei Tá bom? Ó Só peço que vocês tenham muito cuidado Na hora de arrancar ali Desconecta tudo ali Lembre-se de desconectar as mangueiras ali Pra hora que você for furar Não acabar pegando a mangueira Tá bom? Então pega Faz isso Desconecta tudo Aí depois você vem e fura E vem passando as mangueiras Beleza? Então Bora lá Que falta só esse daqui Depois a gente vem passando E eu mostro pra vocês Como é que fica a mangueira Beleza? Enfim galera Concluímos Porém Ainda faltam alguns detalhinhos Que se der de menos Mas aqui tá Fácil pra mostrar pra vocês Então foi feito o furo aqui Com uma serra copo 25mm Tá? A gente passou Ele simplesmente ia por baixo Essa mangueira E a gente passou lá por cima O que que eu fiz? Desconectei os plugues aqui Embaixo do carro Certo? A gente fez um furo ali Passou a parte da frente por ali Fez o furo aqui Passou essa mangueira por aqui Conectamos de novo Passamos aqui por baixo Aí ficou aqui A parte da Da afiação da suspensão Com o mangueiramento de meia E mais A mangueira aqui Passada aqui por dentro Depois a gente vai montar a interna também Né? Que falta montar E pôr uma borrachinha aqui Pra não ficar, né? Correr o risco de cortar aí A mangueira Então a gente vai pôr uma borrachinha Que nem eu fiz aqui Ó Depois tem que arrumar também Mas Ficou muito bacana, mano Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa muito like neste vídeo, galera Porque Pra gente poder estar trazendo mais conteúdo pra vocês Certo? E Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mas vai lá, mano Vai dar muito like Muito like Muito joinha E já se inscreve, mano Você que não é inscrito Vai lá e já se inscreve no canal, mano Porque é rapidinho aqui Vamos se inscrever lá E tem vários vídeos também de corsa De outros vídeos que eu faço também de cá Certo? Vamos estar em São Paulo no final do ano Só pra reforçar Né? Vamos passar a virada de ano lá Vamos trombar com alguns amigos lá Pra gente gravar a sessão bacana Pessoal que tem corcinha Deixa aí nos comentários aí O que você achou também deste boné, galera Isso aqui é só um teste ainda Estamos aí, né? Fazendo uns testezinhos básicos Vou postar a fotinha no Instagram lá Vai lá, comenta lá também Vai lá no Instagram lá Comenta lá o que você achou do boné O que você acha que tem que melhorar nele Ó, bonezinho azul marinho Né? A logozinha aqui Vai Brinca Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado E fui, moleque!